Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu. O que estava construída sobre a rocha, por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa. E a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos e filhas da igreja, nessa primeira semana do tempo do advento, estamos a percorrer um itinerário e uma caminhada espiritual. No primeiro domingo do advento e nessa primeira semana, somos conduzidos a adentrar os mistérios mais profundos da vida espiritual. É preciso condizer a minha vida, o que frui de dentro para o exterior, e do exterior, fruto do de dentro, do interior para o exterior. Refletir este mistério e percorremos este caminho, é preciso termos claro algumas pistas. Não esqueçamos, a segurança do justo está em Deus. Esta é a cidade, e esta é a cidade fortificada, aonde Deus encontrou o espaço para fazer sua morada. É preciso que eu e você não esqueçamos o ponto de partida da fidelidade, de uma fé firme, alicerçada, concreta. É preciso que eu e você não esqueçamos que este caminho que estamos percorrendo é fruto também de uma acese, de uma mudança, de uma conversão, de uma postura. É preciso manter-se fiéis a Deus, a Ele, entregar-se, abandonar-se, para não sermos insensatos e sim prudentes, para não nos perdermos, mas possamos, podermos entrar, adentrar o reino dos céus. Mas não é suficiente eu e você dizermos como vai dizer no Evangelho, Senhor, Senhor, é preciso colocar em prática estas palavras. crer em Cristo é se comprometer com Ele, seguir os seus ensinamentos na escuta da palavra de Deus, atenta. Lembra? No primeiro domingo, atentos, seja e vigilantes que eu e você estejamos atentos a esta palavra. Mas também possamos colocar em prática esta palavra. é preciso cumprir em toda a vontade do Pai. Isto é pôr em prática a sua lei. Jesus exige de mim, de você, neste dia, desta liturgia, que precisamos fazer uma escolha. É preciso fazer uma opção. E qual vai ser a tua escolha neste tempo? é preciso fazer a escolha por Ele, seguir os seus passos. Ele é a nossa rocha, Deus é a nossa rocha, fortalecidos e guiados no Espírito Santo. somos fortalecidos para darmos testemunho verdadeiro. E é preciso darmos testemunho. A via de virtudes. Vida de piedade, prática, madura na fé. Precisamos nos amedrontar. O Divino está em nós e precisamos refletir o Divino que está em nós. Oh, Deus. Precisamos darmos testemunho desta verdade. É preciso predispor, filhos e filhas, a vontade do Pai. Não há atitude de verdadeiros discípulos e discípulas que assimilam o ensinamento de Jesus aonde pauta sua vida nas ações dele. Fazer em tudo a vontade do Pai e deixar se guiar o Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Jesus.